Parabéns pra vocês, assim, por toda a dedicação que vocês têm, que assim, toda vez que eu converso com os caras que nem vocês, eu fico pilhado, mas aí no dia seguinte vai embora. Porra, porque, cara, assim, é difícil pra caralho mesmo manter esse nível de dedicação. No caso de vocês é exacerbado que vocês são atletas e tal, mas, porra, pra mim, assim, cara, eu, eu, toda vez que o Karine vem aqui eu fico sem graça, tá ligado? Porque, porra, eu falo, não, porra, vou lá, não sei o que, a última vez acho que eu prometi de novo, não foi? A gente falou que podia chover merda, né? Tu viu o vídeo que eu, acho que foi o Maurício que fez, não foi? Cadê? Tem aí o vídeo? Vou achar, vou achar. Aí, é, eu falei, não, porra, vou lá, não sei o que, pode te ver merda aí, que segunda-feira nós tamo lá. Porra, segunda-feira eu tava num outro compromisso na BGS que não tinha como eu não ir, tá ligado? Então, assim, existem, porra, mesmo que eu quisesse pra caralho, é, tem uns outros aspectos da minha vida que acabam não me permitindo. E aí eu tinha um momento que eu tenho que fazer a seguinte escolha, eu vou dormir pra performar bem no meu trabalho amanhã ou eu vou treinar? Ah, eu vou dormir, tá ligado? Então, assim, é, é, é uma desculpinha, mas é uma, pelo menos na minha cabeça ela faz sentido, porque, cara, se eu chegar aqui pra conversar com vocês e ficar pescando, fodeu, eu acho, tá ligado? Então, porra, é, é, desculpa, é, é porque assim, eu sei também que eu tenho uma puta oportunidade, que era a oportunidade talvez que você tava falando antes, de, cara, eu posso treinar com esses caras. E, porra, eu posso treinar com esses caras, mas eu sou um merda, então, é, eu acabo não indo. Então, assim, eu me sinto culpado por ter essa oportunidade e não aproveitar, tá ligado? Porra, eu tenho, eu posso ter treinado por uns caras muito fodas, assim, não pra virar atleta, mas pra ficar saudável. E, porra, e eu, eu me cobro o fato de não ir e não conseguir, tá ligado? Olha esse vídeo aí. É, bota o som aí. Olha o tiozão, grande pra caralho também. Vejam lá na academia. Pode chover, merda. Segunda-feira a gente vai. Vamos lá. Uma da tarde a gente tá lá. Uma da tarde, horário mais fácil. Gente, isso daí é muito bom. Maromba, ponto, tem que ter, cara. Esses caras tão gostam. Ele é muito bom. Notícia urgente, então, presta atenção, caralho. Hoje, atenção, Caetano, algo inusitado aconteceu. Choveu meia da tarde toda por causa do arrombado do Igor. Não saiam de casa sem guarda-chuva e lenço umedecido. Se encontrarem esse gordo com uma L na porrada por mim, meu carro ficou na rua com vidro aberto e agora tá todo cagado. Eu espero de coração. Muito bom, mano. Mas não foi maldade, cara. Assim, eu sei que, assim, se eu for falar isso pro carinhão, ele vai querer me bater aí o caralho. Mas a verdade é que, assim, não é, muitas vezes não é maldade. Eu não consigo, caralho. Ah, mas é alguma coisa, assim, tipo, a gente tem uma prioridade na vida, assim, às vezes é o trabalho, às vezes são outras coisas do momento e aí chega uma hora que você acaba colocando isso na sua rotina. Organizar o tempo também, né? Sim. É porque, por muito tempo... Vamos organizar o tempo, cara. Tem dia que eu chego aqui e eu tenho três reuniões que os caras marcaram na hora. Não tem muito... E é pertinho daqui, tá ligado? Eu acho que eu levo 15 minutos até lá. Sim, assim que acordar, não tem compromisso nenhum quando tu acorda, certo? Ó, mais ou menos. Você tá acordado há que horas? Aí tu já tem que planejar o teu horário de dormir, de acordar, entendeu? Pra poder encaixar a rotina de academia. Porque eu tenho certeza, assim, eu fiquei indo lá um tempo e, assim, melhorou bastante a minha qualidade de vida, tá ligado? E eu acho que foi isso que trouxe pra vocês aí o primeiro prazer com o esporte. É que a qualidade de vida realmente aumenta, não tem como, né? Isso é cientificamente comprovado, etc, etc. E empiricamente também, né? Então, porra, mas, assim, realmente, minha vida melhorou pra caralho. Você vai dormir melhor e tudo mais. Sim, autoestima também. É, assim, eu não cheguei na parte da autoestima porque eu continuei gordo, tá ligado? Mas eu vou chegar lá, eu acho, um dia. E, assim, eu sei que eu vou morrer mais cedo. Porque, assim, é... Meu corpo é todo fodido mesmo, entendeu? É... Mas eu vou parar de prometer que eu vou, tipo, falar que vai chover merda e tudo mais. Porque, caralho, eu não consigo garantir. Tá ligado? Ah, mas é o que a gente fala pra galera, assim. Às vezes você não tem como prioridade um objetivo estético no momento. Mas que você faça ali qualquer atividade física. Seja jogar um futebol ali com os amigos, seja fazer uma caminhada durante o dia. Tudo isso vai ajudar na tua saúde, vai te ajudar a ter esse sentimento de que, pô, tô com uma qualidade de vida melhor. Tô me sentindo bem, tô me sentindo mais alegre, tô me sentindo mais disposto. Isso vai ajudar com certeza ali no trabalho. Cara, isso faz toda a diferença, de fato, assim. Mas, assim, qualquer atividade física, uma alimentação saudável, que seja ali composta por arroz, feijão, qualquer coisa, assim, que a gente... Não, de vez em quando a gente tem que abrir umas exceções. Mas, assim, que seja a maioria das suas refeições durante o dia, que faça três a quatro refeições. Se o café da manhã for um café da manhã bom, com frutas, um café da manhã completo, ali com nutrientes suficientes, e ali um almoço legal, um lanche da tarde legal, e comer um hambúrguer no final do dia, pro objetivo estético, talvez não faça tão bem. Mas, assim, pra tua saúde, a sua saúde em total, você vai ver, com certeza, uma melhora. É. Eu ia falar um bagulho, mas aí eu ia acabar me comprometendo, tipo, ah, não, tá bom, vou cuidar disso aí, porque mais eu sei que eu não vou, tá ligado? Então, pelo menos não nesse momento, assim. Cara, pra você ter uma ideia, eu vou pra Copa. Então, pra ir pra Copa, eu tenho que deixar muitos programas como esse aqui gravados. Então, cara, a minha vida tá uma loucura do caralho, tá ligado? Tem dia que eu faço três programas, tá ligado? Então, é... Quem sabe, quando passar essa fase, ano que vem e tal, eu consiga melhorar a minha qualidade de sono. Porque, por exemplo, fiz três programas no dia, irmão. Porra, são que horas agora? Tudo bem que a gente começou um pouco mais tarde, mas são quase dez e meia. Até eu chegar em casa, caralho, meia-noite, tá ligado? Porra, aí já fudeu, cara. Amanhã eu vou acordar tardão e não tem jeito, tá ligado? Mas, assim, de primeiro, o que você precisa melhorar é a qualidade do sono. Isso eu falo até por experiência própria. Minha namorada tá aqui de prova, que, tipo, eu tô fazendo duas faculdades agora. Né? E pra fazer Direito e Educação Física. E aí, pra fazer essas duas faculdades, eu tava... E adequar a rotina de trabalho, a rotina de treino. Eu tava dormindo, assim, em média, três a quatro horas. Faz umas duas a três semanas que eu tô conseguindo dormir melhor, umas sete, oito. Mas, assim, o que é difícil... Dormindo desse jeito, eu não tava tendo a resposta em nada. Eu não tava tendo a resposta no físico por um treino que tava bom. Eu tava conseguindo treinar bem, mas não conseguia ter resultados com esse treino. Tava fazendo dieta certinho, mas a dieta não batia. Ficava um físico bem muxo ali, porque não tem descanso, não tem recuperação. Então, quando eu consegui colocar o sono em dia, assim, parece que veio aquilo que eu precisava. E aí, consegui melhorar em tudo. É, o sono é realmente fundamental, assim, é até no humor. Sim, com certeza. E eu acho que, assim, até chegar numa vida saudável e tal, você tem que ir organizando sua rotina e organizando sua vida passo a passo. Então, tipo assim, hoje, durante esse mês, eu vou melhorar meu sono. No próximo mês, eu vou conseguir comer melhor. No próximo mês, eu vou realmente, tipo, manter uma rotina fixa de treino, de musculação ou de qualquer atividade física. Vamos ver se eu chego lá, cara.